O Senhor tem renovo pra nós nesta noite, como é bom sentir a presença do Espírito Santo sobre este lugar. Aleluia, o Senhor tem renovo pra tua vida, Ele tem renovo pra tua casa nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Passei pelo vale e sobrevivi, lutei várias guerras e venci. Quem vê minha aparência parece que estou bem, mas que na verdade tem um porém. Por ter lutado, mesmo sem forças, não ter desistido e mesmo ferido ter continuado. Isso me esgotou como um poço de águas. Estou precisando do teu renovo pra minha alma. Renovo, 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 renovo. Eu quero teu renovo, preciso de renovo, pois não posso parar, tenho que lutar de novo. Renovo, 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 pois eu tenho a ti a quem eu posso buscar, renovo. Renovo, renovo pra andar, renovo pra lutar, renovo pra cantar, renovo pra pregar, renovo pra seguir, renovo pra servir, renovo pra te ver, renovo pra ser. Ser um adorador, ser um adorador, que te pareça bem, que agrade os teus sorrisos e os teus olhos também. Eu quero algo novo, preciso da tua parte, renovo. Eu já estou sentindo o teu renovo, eu já estou sentindo a tua glória. Eu já estou sentindo algo novo, que está vindo sobre mim agora. Eu já estou sentindo as suas mãos, me renovando com teu santo fogo. O céu abriu aqui neste lugar, já estou vendo que aqui tem renovo, aqui tem renovo para a tua alma. Aqui tem renovo pra teu casamento, aqui tem renovo, aqui tem alento, aqui tem renovo. Aqui tem renovo para ti nesta noite, recebo o Espírito Santo de Deus nesta noite. Recebo o renovo nesta noite, eu sinto o renovo do Senhor nesta noite. Sinto o Senhor te renovando aqui neste lugar. Sinto o Senhor renovando teu ministério nesta noite. Eu já estou sentindo o teu renovo, eu já estou sentindo a tua glória. Eu já estou sentindo algo novo, que está vindo sobre mim agora. Eu já estou sentindo as suas mãos, com teu santo fogo. O céu abriu aqui neste lugar, já estou vendo que aqui tem renovo. Receba renovo, se deixe renovo. Viva algo novo, se deixar de fogo nesta noite. Eu profetizo agora, renovo e glória para a tua vida nesta noite. Receba o Espírito Santo do Senhor da tua vida. Receba o renovo do Espírito Santo nesta noite. Oh, ikandaramashonde, kandaramagai. Eu quero ser renovo, eu quero ser renovo. Eu quero ser renovo, eu quero ser renovo.